colombianos, tá vendo aqui, 20 mil, 50 mil, é tudo mil aqui, tá? 50 mil, tá vendo? Dólar aqui não vale nada, viu? É taxa absurda. Usar dólar aqui é facada, perde dinheiro. Então o Guilherme trocou real e eu troquei dólar e eu levei um desaforo aí de 40 e ele levou, o senhor foi mais barato, né, 20? Diferença do seu real, você trocou real, não foi? Ah, sim, sim, sim. Ele trocou real e eu dólar. Então eu e o Guilherme fomos na agência Ibiza, a agência que eu e o Guilherme fomos é a agência Ibiza, tá? A agência tem o celular dela aqui pra gente, tem dois telefones da moça que pega nós no hotel, tem da agência também. E aí compramos o pacote de passeio, eu e o Guilherme, ele pagou a dele, eu paguei a minha e aí nós fomos nesse tour. Esse tour, ele pega a gente de lancha e leva pra primeira praia, segunda praia, praia azul, praias cristalinas, aí já é outro nível de ambiente, é outro lugar maravilhoso, diferente do que a gente vê no centro, né, outro tipo de pessoas, é outro tipo de lugar. No entanto, os lugares que nós vamos também, você percebe que não tem nada de luxo, tá? É uma coisa simples, normal, mas praias muito bonitas, né? Então quando você vê na televisão, a gente vê essas praias lindíssimas, azulzinha, verdinha, a gente vê a praia, mas a gente não vê o outro lado da situação, né? Como todo mundo faz isso. Mas assim, só pra deixar registrado aqui, e quando vocês vierem pra cá, não ir por esse lado do mais barato, que o mais barato já é barato, o peso deles aqui já é muito barato, né? Se você pagar um real numa água dessa, já é barato, é um litro e meio. Então, é só saber comprar nos lugares certos. Atacadão, supermercado, né? Restaurantes que são ali tudo direitinho, que vocês tomam que é higiênico, né? Bem, aí fomos pra esse passeio Guilherme. Custos, só pra vocês terem noção, eu tirei foto dos cardápios dos lugares que tem bebida e tal, alimentos, pra vocês terem noção. Então assim, ó, vocês vão tomar um drink? Ah, outra coisa? Prestem bem atenção. Aqui em Cartagena, eles não querem cartão de crédito, tá? Então, alguns lugares não aceitam a América Express. A farmácia, a farmácia não aceita a América Express, tá? Então, eles não sabem dizer porquê, mas a gente já sabe que é pró das taxas. Eles não querem cartão de crédito. Eles querem dinheiro, tá? Eles querem papel. Então, o que acontece? Quando você paga no cartão de crédito, eles te cobram de 10% a 20% a mais. E ainda eles te cobram, mas a propina. Propina. Eu já alertei vocês uma vez quando eu vim pro Panamá. Eu falei pra vocês desse assunto, que eles falam propina. Lá no Uruguai também fala propina, eu falei pra vocês. Propina pra nós no Brasil é roubo, é bandido. Propina é alguém esterionatário, né? Malandro, vagabundo, né? Pra eles, propina é a gorjeta. Então, quando eles falam assim, me dê uma propina, eles estão te pedindo dinheiro pra pagar a comissão deles. Então, além do valor que tá aqui, eles te cobram a propina. E mais 20, até 20% da taxa do cartão de crédito. Então, sugestão pra vocês. Aqui na Colômbia, tem muita casa de câmbio. Muita casa de câmbio. Muita, mas muita mesmo. E você pode trocar o real aqui e o dólar. Só que o dólar, eles enfiam a faca. Eles te tiram uma taxa maior do que o real. Pra eles, o real é melhor que o dólar. Então, se vocês vierem pra cá, traga o real nosso. Não se preocupe, tem muita casa de câmbio. O hotel indica, inclusive. Aí você vai na casa de câmbio e troca o real por pesos colombianos. Então, vocês trocam por pesos colombianos. E o peso colombiano, é isso que vocês vão ver aqui no cardápio. Então, assim, você vem aqui, você fala assim, eu quero trocar real por pesos colombianos. Tá vendo aqui? 20 mil, 50 mil. É tudo mil aqui, tá? 50 mil. Tá vendo? Dólar aqui não vale nada, viu? É taxa absurda. Usar dólar aqui é facada. Perde dinheiro. Então, o Guilherme trocou o real e eu troquei dólar. Eu levei um desaforo aí de 40 e ele levou... O senhor foi mais barato, né? 20. Diferença? O que? O seu real você trocou o real, não foi? Ah, sim, sim, sim. Ele trocou o real e o dólar. O dólar, eu falei, nossa, Guilherme, eu perdi aqui 30 dólares. Ele falou assim, é, o dólar ele cobra mais caro. O real tá mais barato. Tá? Ó, só pra vocês terem uma noção. Tem uma bebida aqui que chama Pablo Escobar. Ó, uma bebida que chama Pablo Escobar. Porque ele é muito famoso aqui na Colômbia, porque ele é um traficante que morreu há 30 anos atrás. É muito famoso depois que saiu a série dele. Quem não assistiu, pode assistir. Então, Pablo Escobar, tem uma bebida dele aqui, ó. Custa 185 mil pesos. Dá quanto? Mais ou menos uns 200, 210 reais. 210 reais a bebida com o nome do Pablo Escobar. Aí, se você pagar no cartão de crédito, ele vai te cobrar mais 20% em cima. E mais a gorjeta. É. Então, assim, eles podem dobrar o valor. Então, eles podem falar pra você, assim, que é 20% a taxa do cartão. Eles vão te cobrar a taxa do serviço dele ir buscar pra você e a comissão dele. Então, pode chegar a 40% a taxa no cartão de crédito, mais a propina. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eles vão chegar em você e vão te fazer o serviço de garçom. Só que eles são tudo autônomos aqui. Eles não são registrados, igual no Brasil. Então, o que acontece? Ele vem em você e te traz uma pina colada. Você pagou 45 pesos. 45 mil pesos. E daria 45 reais. Praticamente, o valor que desce, tira três zeros, é o valor da moeda. Então, 45 mil, 45 reais. 185 mil, você tira um zero desse mil. Tira três zeros, fica 185 reais. Aí tem as taxinhas, né? Da conversão que vai chegar um pouco, como alguém me falou. Mas eles pedem pra você o quê? 20% de taxa no cartão, pode chegar a 20%. Mais o serviço dele de ir buscar a bebida, mais 20%. E a gorjeta, a propina. Tá? Então, esse é o perigo de você não tomar cuidado e não trazer cartão. Não trazer papel. Porque o papel moeda, ele não vai poder te comprar essa taxa. Então, os custos não são caros. Por exemplo, uma limonada de coco, 40 reais. Um mojito, 45 reais. Um blue azul, 40 reais. Uma limonada de coco, 40 reais. Marguerita, 90 reais. Um clube Colômbia, 15 reais. Papas fritas, papas fritas deles é batata frita. Papas fritas deles aqui, 30 reais, igual do Brasil. Então, não é caro. Se você olhar aqui, porção de frango, 70 reais com arroz e papas fritas. Então, assim, é um preço, fora do Brasil, que deveria ser muito maior e não é, né? Então, só pra vocês saberem, é isso nessa praia, tá? Bem, quando você vai na casa de câmbio, o problema da casa de câmbio daqui também é que são tudo expostas no centro. Então, os malandros estão tudo de olho em você. Então, sempre ir acompanhado com alguém. Não vai sozinho. Tá? Não ir sozinho. O que aconteceu com o Guilherme ontem, eu nem sabia. Ele foi passear sozinho. Eu tava lá e quando ele chegou, ele me contou o episódio. Mas, se Deus o livre guarde, né? Não aconteceu nada, mas se os caras colocam alguma coisa na bebida dele? Tá, não é? Né? Então, assim, ele sacou o dinheiro dele ontem, tudo, e ele perdeu tudo ontem o dinheiro dele. Né? Então, assim, a gente sai do Brasil e vem pra um país desse que a gente tá querendo, né? Conhecer e tal e tal. Acaba sendo perigoso isso daqui. Outra sugestão, o Mesquita, inclusive, tá dando bem legal aqui, é trocar no aeroporto. Eu também faria isso, tá? A segunda vez, se eu viesse pra cá, eu faria isso lá no aeroporto. É um pouquinho mais caro, mas você não passaria por isso, essa exposição que é aqui do centro. Que não é casa de câmbio igual ao nosso Brasil. Tem aquela casinha que você entra e tal. Não tem. Aqui é uma portinha na rua. Você fica na rua trocando dinheiro na rua, né? Então, assim, é uma coisa muito antiga. Parece que não tem fiscalização nenhuma, não tem nada. É assim, é muito... É que eu falei pro Guilherme, desde quando eu cheguei aqui, o sentimento que eu tenho aqui de Cartagena, a minha visão, é um país que vive fazendo maracutaia. Tudo aqui é na página da malandragem. Tudo aqui é por propina. Exatamente como eles falam, a propina, eu também enxergo que eles têm muita propina aqui, rolando aqui. E aí